E aí galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar mais uma vez da promoção da Elmaschips. Eu comprei o salgadinho, vocês podem ver que ele tem a tarja da promoção. Promoção ou salgadinho, mesada de 5 mil reais. Então a Elmaschips vai dar 69 prêmios de 60 mil reais. É muito prêmio, gente. Muito prêmio mesmo. E tem muita gente que não tá achando o salgadinho com essa tarja. Agora deixa eu contar um segredo pra vocês. Eu comprei esses dois e eu vou cadastrar eles na promoção. Vocês podem notar que ele não tem a tarja. Tão vendo? Mas qual o segredo então? Olha aqui ó. Dá pra ver o código? Vocês tem que contar. Tem que ter 11 dígitos alfanuméricos e serve pra cadastrar. Tá no regulamento. Eu vou mostrar o regulamento pra vocês. Assista esse vídeo da final que eu vou dar todas as dicas. De como vocês podem participar da promoção. Mesmo sem o salgadinho. Tem a tarja da promoção. Bom, eu separei os dois salgadinhos que não tem a tarja da promoção. Vou cadastrar o primeiro aqui. Eu já copiei o código no bloco de notas pra facilitar. Vou só colar. Aqui é o site. É o Cheetos. Vou cadastrar. Ops, não foi dessa vez. Mas você está participando do sorteio diário da mesada de 5 mil por ano. Confira os seus números da sorte. Vocês viram, gente? Então não é necessário ter a tarja da promoção. Basta ter o código de 11 dígitos e validade até o ano que vem, né? Agora eu vou testar o WhatsApp. Vou cadastrar um por aqui pelo site que eu já cadastrei. Vou cadastrar o outro pelo WhatsApp. Eu vou mandar um oi. Vou aguardar eles responderem. Marcos, que bom te ver por aqui. No que posso te ajudar agora? Enviar um novo código. Vou aguardar a resposta deles. Marcos, para cadastrar o seu código promocional, preciso saber se está com o seu pacote em mãos. Sim. Vamos aguardar mais um pouquinho. Às vezes demora um pouquinho. Então vamos lá. O código tem 11 dígitos e está na embalagem do produto. Me envia o código que está na embalagem. Estou enviando agora o código. É Cheetos. Então vou digitar o número 3. Vamos aguardar mais um pouco. Cheetos é uma delícia. Que ruflem os tambores. Ih, não foi dessa vez. Esse salgadinho não te mandou dinheiro. Mas calma, você não desanime não. Está concorrendo a uma mesada de 5 mil reais por mês. Ih, não foi dessa vez. Esse salgadinho não mandou um dinheiro aí. Mas calma, não desanima não. Você ainda está concorrendo a mesada de 5 mil por um ano. Será que agora vai? Boa sorte. Aqui está o meu número da sorte. Série 077. E são o número da sorte. 66647. E o que você quer fazer agora? Aí tem as opções, mas eu não vou entrar nas opções. Agora eu vou mostrar o regulamento para vocês. Mas antes de entrar no regulamento, ó. Vocês podem cadastrar pelo site, enviando o código da embalagem. Ou pelo WhatsApp. Como eu fiz agora. 3003-8499. BBD-011. Aqui. Essa é a parte que eu queria mostrar para vocês. Aqui é a parte do regulamento que fala do código. São produtos participantes desta promoção. Todos os indicados no anexo 1. Que contém um código alfanumérico. De 11 dígitos impresso na parte externa da embalagem. Junto à impressão da validade do produto. Que pode contar ou não tira promocional no pacote. Entendeu? Então pode ter ou não a tira promocional. Então necessariamente. Não precisa ter a tira. Desde que tenha o código de 11 dígitos. E vejam a validade. Essa validade é até 2022. Porque se vocês comprarem da promoção antiga. Eu acho que nem tem mais. Mas de repente alguns estabelecimentos podem ter. De quando era com 11 dígitos. Essa aí não vale. Então verifiquem se tem 11 dígitos. E verifiquem também a data. Se é válido até 2022. Aí podem comprar sem medo. Porque vai valer. Beleza? Um abraço. Fica aí a dica. Não deixem de participar. Porque os prêmios são muito bons. Tem mesada de 5 mil reais. Por um ano. Olha aqui gente. São 69 mesadas de 5 mil reais. São 60 mil reais. Por ganhador. 69 ganhadores. E cada um deles vai ganhar 60 mil reais. O valor total da premiação é 4 milhões e 140 mil. Então não deixem de participar. Vale muito a pena. Já pensou se você ganha 60 mil reais? Se eu ganho eu acabo a casa. Beleza? Um abraço. Boa sorte pra todo mundo aí. E aí Música Música Legenda Adriana Zanotto